De volta ao programa agora, olha, tá aí jogado no sofá, levanta gente, liga pra gente, participa com a gente no telefone, no facebook, no whatsapp 3307 3952, a gente tá esperando aqui a sua denúncia, tem algum problema no seu bairro? Liga pra gente que a gente vai lá com o maior prazer e vai tentar resolver com certeza qualquer problema, infraestrutura, falta de água, problema de energia, nossa equipe tá sempre de plantão, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias pra atender você da melhor forma possível. Liga pra gente, olha, tem promoção hoje também, daqui a pouquinho eu vou contar a coisa gostosa que tem aqui hoje, você não pode perder. Agora a gente traz uma dica super top pra você com a Marcia Lasmar. Presta atenção só nessa super dica que eu tenho pra você, já preparar o seu presente do dia das mães. No mês das mães o Avancara e seus parceiros vão presentear você, mamãe, são mais de 50 prêmios, entre eles 5 fogões, 5 geladeiras e 5 valsas de mil reais, entre outros prêmios. Presta atenção, hein? Pra participar é muito fácil. Faça uma compra com o seu cartão Avancara a partir de 100 reais, faça uma dedicatória e envie com o número do seu cartão pro WhatsApp 999774644. Pronto? Pronto, você já tá participando. O sorteio vai ser no dia 12 de maio, às 9 da manhã, na Rádio Nativa. E a entrega dos prêmios aqui na TV, no Agora. Se você ainda não possui o cartão Avancar, corra, solicite o seu e participe desse show de prêmios Avancar. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Que bacana, hein? Vamos participar. E olha, gente, na tarde dessa quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado anunciou o desbloqueio das contas do governador interino Davi Almeida, que também anunciou mudanças no secretariado do Amazonas. A gente vai trazer agora os detalhes do novo secretariado do nosso Estado pra você. Bota na tela. O governador interino chegou ao TCE no meio da tarde, já com as contas do governo desbloqueadas. É que, segundo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, a situação foi resolvida ainda na noite da última segunda-feira. Nós abrimos vista ao Ministério Público. Eu recebi na presidência de pronto abrir vista ao relator, que abriu vista ao Ministério Público, que se pronunciou e o relator em seguida já fez as devidas ressalvas necessárias para que, volto a dizer, o Estado caminhe rumo à normalidade necessária para uma população de 3 milhões de habitantes. Segundo o conselheiro responsável pelas contas do governador afastado José Melo, apesar do desbloqueio, a investigação sobre o uso de 238 milhões de reais em menos de uma semana continua. Tudo continua e até o ano que vem, maio do ano que vem, nós haveremos de fazer o voto e detectadas eventualmente, confirmadas eventualmente quaisquer irregularidades, o tribunal tomará as suas providências e fará aquilo que lhe é de importância extrema. Ou seja, preservar a boa aplicação dos recursos públicos. Gavi Almeida se reuniu com os conselheiros do TCE por quase uma hora. Depois, saiu e revelou o assunto da reunião. Pedi até a ajuda do Tribunal de Contas, alguns técnicos que eu vou levar, na verdade eu já tenho alguns técnicos. Eu já falei toda a minha fala, eu tenho dito que eu não tenho compromisso com o erro e nós queremos acertá-lo. Ainda durante a visita ao Tribunal de Contas do Estado, o governador interino anunciou mais mudanças no secretariado. Na saúde, sai Mercedes Gomes e assume Vander Alves. Na educação, sai Algemiro Lima e assume Arone Bentes. Na Secretaria de Fazenda, Cefaz, sai Jorge Eduardo Jatai e assume Francisco Arnobio Bezerra. Na Cepró, sai Hamilton Casara e assume Dedei Lobo. Casara vai assumir a ADAF, órgão ligado à Cepró. No IDAM, sai Malvino Salvador e assume Lúcio Flávio do Rosário. Na Procuradoria-Geral do Estado, sai Eloísa Simonetti e assume Tadeu de Souza. Outras mudanças no secretariado estão previstas ainda para esta semana. Está aí o Fred Rocha trazendo as novidades, as mudanças no secretariado. E a gente deseja boa sorte ao governador Davi Almeida aí durante esse processo, esse tempo em que estará à frente do governo do Estado. Principalmente nesse período em que a gente sofre com essa enchente, em que a gente sofre ainda com a crise. Boa sorte, viu governador? E que as novas eleições possam de fato trazer mudanças, trazer coisas boas para o nosso Amazonas. Falando em eleição, meu povo, as eleições para governador do Amazonas, para o novo governador, já tem datas definidas. O primeiro turno será no dia 6 de agosto. E se houver segundo turno, o que é bem provável, os eleitores voltam às urnas no dia 27, também de agosto. A definição foi determinada após a reunião entre representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e também do Tribunal Superior Eleitoral. Foi em Brasília ontem e essas eleições devem custar 18 milhões e meio de reais. A gente tinha anunciado de 17 milhões, mas agora são 18 milhões e meio. Essa verba já foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tropas federais devem ser enviadas também aqui ao Amazonas para garantir a segurança e a ordem no pleito. Tomara que todo esse investimento possa valer a pena nessas eleições. Olha, gente, no bairro Alfredo Nascimento, os moradores reclamam da rua 8B. Segundo eles, mesmo depois da nossa equipe já ter mostrado todos os problemas que estavam enfrentando no ano passado, esses problemas continuam, infelizmente, lá no local. Quem traz os detalhes para a gente, na tela, é o repórter Bruno Fonseca. Deixa eu tomar essa água aqui da Alcilene e Mariana Rocha. Olá para você que acompanha. Tá, sei lá, tem o programa da comunidade. Nós estamos aqui na rua 8B do Alfredo Nascimento. Eu estou aqui com o Jó, tudo bom, Jó? Tô. Você está bem? Você mora aqui? Uhum. Aí todo dia tu tem que... não dá para brincar nessa rua aqui não, né, Jó? Não. Por quê? Porque meu carro cai para lá. Cai para lá e a rua é toda quebrada, né? É. Olha só a situação da rua aqui, Mariana Rocha. Nós falamos aqui do Alfredo Nascimento. Há quanto tempo essa rua é assim, Alcilene? Olha, há mais de três anos minha mãe reside aqui. E desde então que nós chegamos nesse lugar é desse jeito. Nós já chamamos diversas reportagens para vir resolver. Infelizmente, até hoje, um dia desse eles estavam com as máquinas tudo aí para fazer, até ali embaixo, como vocês podem observar. E infelizmente eles não fizeram nada, as máquinas ficaram todas paradas. E nós sofremos, né, com essa rua desse jeito. Não tem iluminação, não tem segurança, não pode vir nenhum tipo de transporte na porta de casa. A minha avó faleceu, ela era deficiente, era uma dificuldade para nós subirmos aqui com ela. Ela era interditada. E infelizmente é esse caos, ó. Ninguém olha para a gente, a gente já chamou diversas vezes. Eu estou na esperança, né, de mais uma vez ver se resolve alguma situação aí para a gente. Vamos descer aqui rapidinho, vamos mostrar bem de perto. Olha só, é realmente muito complicado, viu, Mariana Rocha? Para você que está acompanhando aí em casa, nesse momento o programa da comunidade. Para a pessoa sair de casa já é um caos. Olha só aqui a tubulação da rua, no meio da rua, que carro não desce. Muito menos ônibus. E as pessoas precisam transitar, precisam sair e voltar para casa, né, Mariana? A gente está, vou descer aqui, ó. Nesse momento tem algumas crianças aqui na rua subindo. Isso aqui parece que vai para a aula. E olha só, uma cratera aqui. Ver se isso é coisa de se ver, Marcia. Olha só. Marcia não, Mariana, né? Estou até errando aqui, ó. Quer tanta coisa na cabeça. Olha só, Mariana. Olha aqui, ó. Olha só. Isso aqui parece um furor, né? Dá para sentar aqui, ó. E ficar aqui, ó. Vamos sentar aqui, ó. E conversar com a vizinha ali do outro lado, né? Parece até... Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? E isso aqui, Mariana. Olha aqui, a gente está vendo que cai água. Olha aqui, ó. Cai água, acumula também, né? E pode gerar doenças aí, a dengue, chikungunha. E as pessoas ficarem, adoecerem, né? E são mais de 100 famílias, Mariana. A gente está vendo aqui que muita gente mora, né? São muitas casas. E eles também reivindicaram aí, ó. Estão falando também sobre a falta de iluminação pública. Não é isso, Alcine? Você que é a sua mãe, reside aqui, né? Faz tempo já, né? E aí que não tem. Eu fazia faculdade ano passado. Era muito sacrifício para mim vir. Porque 10h30 da noite aqui já é complicado. Não tem iluminação, como você pode ver, ó. Aquele poste não funciona, não tem luz. Então, aqui é uma dificuldade horrível para a gente descer. Quando é tempo de chuva, aqui você precisa ver como é que fica. É complicado. É complicado. Fica igual um tobogã aqui. Todo mundo cai. Pessoal que passa por aqui, moto, qualquer coisa, é um acidente aqui, ó. Não tem nem rua. O asfalto já foi todo embora, ó. Olha só, a gente está vendo aí. É terrível. É para completar. Tem lixo aqui acumulado. Ó, teve uma criança que já até chegou a óbito aqui nessa residência, ó. Por causa de zika vírus, chikungunha. Porque é muito lixo aqui e a gente está precisando de uma ajuda, né? Porque quem mora aqui são pessoas, são seres humanos, não é nem um animal. Nós queremos uma satisfação, né? A gente pede aí as autoridades competentes para que possam olhar e vir até aqui, né? Como é que é o seu nome? Milton. Milton, você mora aqui há quanto tempo? Eu já moro há bastante tempo aqui, há 18 anos. 8 anos é complicado conviver nessa rua aqui, né? Não dá para jogar aquele futebol na rua com os amigos, né? Não dá para fazer nada. Não dá não. Eu já moro aqui há muito tempo. Acho que isso aqui foi asfaltado uma vez, desde que eu não vim morar aqui. Acho que nunca, depois daí, nunca foi mais asfaltado, entendeu? Aí, isso já é um absurdo, né? Começaram a trabalhar aqui, aí depois daí, ó, sumiram. Dizem que foram para outro canto, que era mais, não sei o que, como é? É, prioridade aí. Isso aqui não é prioridade, não? Olha aí, ó, segundo morador aqui há mais de 8 anos, a rua 8B aqui no Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus. É desse jeito como a gente está vendo. Acredite, amigo telespectador, que nos acompanha aqui no programa da comunidade. Todos os dias a gente vê casos assim, mas aqui realmente está aí. A gente, na verdade, minha gente, a equipe do programa agora já veio aqui no ano passado, né? Segundo informações aqui da família. E parece que não teve nada aí, né? Realmente, o programa não dá jeito. O que a gente faz aqui é mostrar para a sociedade e levar aí até o secretário responsável, que cuida, né? Da secretaria aí de infraestrutura, que cuida das ruas de Manaus, para que possa solucionar o problema desses moradores. Eles só querem ter a rua ajeitada, urbanizada, não é isso? A senhora aqui, ó, mora faz tempo aqui também, né? Como a sua filha estava falando. Quase três anos mesmo, e é essa mesma situação. Eles vieram até ali, colocaram o barro, aí disseram que vinham terminar para cá, mas não vieram. Foram embora, não deram nenhuma satisfação. E aí eu ouvi a reportagem do prefeito, ele disse que o Alfredo Nascimento estava todo já concluído, não tem nada concluído. Aí estamos vendo, né? Não tem nada concluído essa rua aqui. Tá certo então, Mariana, essa é a realidade aqui dos moradores da Rua 8B. Eles reivindicam, eles querem a estrutura da rua e que esse problema seja rapidamente solucionado e que a gente volte aqui em uma futura oportunidade, mas para ver aí o problema resolvido. Estrutura da rua, iluminação e, claro, muita dignidade para esses moradores aqui da Rua 8B do Alfredo Nascimento. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Bruno Fonseca, para o programa agora. Muito obrigada, tá aí o Bruno Fonseca, ao vivo do Alfredo Nascimento. E uma palavra que ele falou é dignidade. Todo mundo merece viver com dignidade. Há oito anos esse povo do Alfredo Nascimento sofre. Olha a condição da rua, minha gente. Não tem rua. É mato, é barro. Imagina quando chove, para uma senhora idosa descer essa rua, para uma criança descer essa rua. É esgoto a céu aberto, é doença, né? A própria moradora falou, é gripe, é chikungunha, é tudo quanto não presta. E não é de agora. São oito anos nessa situação. A gente já tinha ido lá, como o Bruno falou, mas até agora não resolveram a situação. E olha, a gente tem certeza que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que graças a Deus sempre atende muito bem o nosso programa, vai dar um jeito nessa situação. A Seminf nos enviou uma nota dizendo que está com trabalhos de infraestrutura, de recapiamento, várias obras no Alfredo Nascimento, e que vão passar lá pela rua 8B. Gente, a gente confia muito na Seminf, e a gente tem certeza que essa situação vai ser resolvida, porque as pessoas não podem continuar vivendo desse jeito, sem infraestrutura, cheio de lixo, cheio de mato, com barro, com esgoto a céu aberto, cheio de doença. Tem criança, tem idoso, sabe? São oito anos, não são oito dias, nem oito semanas. Não tem ser humano que consiga viver num ambiente como esse. Eu tenho certeza que o nosso prefeito também vai ser solidário aí, deve estar nos assistindo, ou pelo menos os secretários, o pessoal da comunicação, para ajudar aí a fazer um trabalho na rua 8B, no bairro Alfredo Nascimento. E olha, os moradores do Alfredo, se não resolver nas próximas semanas, pode ligar para a gente. A gente está aqui à disposição para ajudar vocês. O telefone é 3307-3952, que a gente vai voltar a bater nessa tecla de novo. Aqui a gente não desiste não, viu? Teve problema, não resolveu? A gente volta lá de novo, vai lá na Secretaria de Infraestrutura, volta a reclamar novamente e pede para que o problema seja resolvido, porque de fato não dá para continuar desse jeito. Mas ó, vamos falar de coisa boa? Vamos! Hoje tem promoção e eu vou aqui mostrar para vocês, para fazer a surpresa, porque o negócio está bom demais aqui, meu povo. Olha só isso aqui. Eu não quero nem dar de presente. E o diretor queria ficar para mim com essa torta. É a torta da vovó Tereza. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Torta Tentação, meu Deus! Tem chocolate, tem chantilly, tem morango. Eu estou doida para comer essa torta. É a torta do bolo da vovó Tereza. O diretor está me dizendo aqui. Você vai ligar para a gente no 3307-3950. Vai dizer alô, Ricardinho? Vai dizer alô? Não vai dizer alô. Ligou no 3307-3950. O que você vai falar? Bolo da vovó Tereza. É isso, diretor? 3307-3950. Quando eu ligar para você, você vai falar alô? Sim ou não? Não! Nunca! Nunca! Se quiser ganhar a torta Tentação, quando eu ligar para você, você vai atender e dizer bolo da vovó Tereza, que trouxe a torta Tentação. Liga, repito, repito, 3307-3950. A gente vai ligar ao vivo aqui do programa para você. Mas quando você atender o telefone, você não vai dizer alô. Vai dizer alô, Ricardinho? Ai, se disser alô, vou ficar chateada, hein? Quando eu ligar para você, você vai dizer bolo da vovó Tereza. E a gente vai fazer uma festa aqui para entregar essa delícia que é a torta Tentação. Ai, meu Deus! Se você não tivesse em buscar, eu vou ficar para mim com esse negócio porque está muito cheiroso aqui, viu, gente? Muito bonito. Deve estar uma delícia, com certeza. Daqui a pouquinho, a gente vai com a promoção, mas agora eu chamo uma dica da Marcia Lasmar. Se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse, com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan Xarope é um espectorante adulto infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui aquela irritação chata na garganta. E tem mais. Sedavan Xarope possui sabor bem gostoso, agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para quem tem diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias e, por isso, age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora, você já sabe, para acabar de vez com a tosse com catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabay. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Sedavan. Está aí a Marcia Lasmata de folga, mas traz super dicas para a gente. Você continua ligando para a gente. 3307-3950, 3307-3957. Participa com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp. A gente está aqui te esperando. E a gente vai agora para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo. Não sai daí. Estou te esperando. E aí Estou te esperando. E aí